Me dê um minuto e mostrarei como o Compute Engine pode ajudar você a migrar as suas cargas de trabalho existentes para o Google Cloud. O Compute Engine oferece máquinas virtuais escaláveis e de alto desempenho, executadas nos data centers do Google. Você pode escolher a máquina certa para suas necessidades entre vários tipos de máquina predefinidas ou personalizadas. É fácil, basta escolher o tipo de máquina e onde quer implantá-la. Escolha máquinas de uso geral para aplicações, bancos de dados e servidores web. Máquinas com otimização de memória para bancos de dados SAP HANA, Memory e análise de dados em tempo real. Você também pode escolher máquinas otimizadas para processamento de alto desempenho, modelagem financeira e games. E adicionar GPUs para acelerar cargas de trabalho de computação intensa, como machine learning ou análises médicas. Com o Compute Engine, você pode migrar entre hosts sem reinicializar, permitindo que as aplicações continuem em execução mesmo durante os processos de manutenção. Além disso, ele oferece recomendações sobre o tamanho correto para poder redimensionar o seu tipo de máquina de acordo com o uso. Você paga somente pelo que usa e pode aumentar a economia com descontos por compromisso de uso e uso contínuo. Para economizar ainda mais, você pode usar as máquinas virtuais preemptivas, que são instâncias de curto prazo e de baixo custo projetadas para tarefas em lote e cargas de trabalho tolerantes a falhas. Use o Compute Engine para migrar os sistemas existentes para o Google Cloud, executar bancos de dados, Windows, realizar modelagem financeira ou até executar cargas de trabalho do Windows. Na próxima vez que você pensar em migrar as suas aplicações para a nuvem rapidamente, considere o Compute Engine. Para saber mais, acesse cloud.google.com.com.br